As vésperas de comemorar 110 anos de cooperativa de crédito na região, a Cicred União, que agora também é Rio Grande do Sul, Espírito Santo, acaba de inaugurar uma das suas maiores agências em Santa Rosa. E quando eu digo uma das maiores agências, eu digo em nível quase que regional, porque não é apenas em Santa Rosa que tem três agências na cidade, é isso? Nós temos, na real, três agências dentro de Santa Rosa, mas além das três agências, nós temos mais três pontos de atendimento, que seria na Prefeitura Municipal, no bairro Sulina e no Hospital de Caridade. Então nós temos mais pontos de atendimento. Então em Santa Rosa, hoje nós temos seis pontos de atendimento ao nosso associado. O Altair Lens é o gerente dessa nova agência, que na verdade trocou de endereço, era nesse mesmo quarteirão, só que de um lado oposto. Você ocupa aqui uma esquina e um prédio novo, uma estrutura arquitetônica pensada para essa atividade, para essa atividade, afinal. Perfeito, perfeito. Sim, nós temos aqui um prédio novo, foi nos disponibilizado, então a partir disso, fechadas as negociações, um prédio pensado em fazer uma estrutura como essa. Temos aqui disponível, então, 1.300 metros quadrados, nós conseguimos ocupá-los na totalidade, são dois andares, isso são dois pavimentos, né? Mas eles foram muito bem utilizados, muito bem pensados, há todo um projeto feito com muito carinho aqui, pensando em... Nós, inclusive, dentro do Cicred, nós não falamos que nós inauguramos uma agência, tá? Então, a ideia é de que nós inauguramos o maior escritório de negócios de Santa Rosa. Até porque... O estado da região. É, pode ser que sim, né? Mas, por que que eu falo esse escritório de negócios? Porque sim, nós temos os negócios do Cicred acontecendo aqui dentro, naturalmente, os nossos associados fazendo uso e não associados vindo conhecer. Mas, além disso, essa agência, ela traz algumas coisas novas, algumas ideias inovadoras aí, né? Então, veja só, nós temos seis salas de reuniões, de diferentes tamanhos. E o que que são essas seis salas de reuniões? Um espaço co-working, onde os próprios associados podem utilizar, fazer os seus negócios, trazer pessoas para fazer negociações. Não necessariamente uma negociação com a instituição, mas com outros parceiros também. Ah, vou ter que colocar como exemplo ontem, né? Ontem inauguramos, nós tivemos cinco ou seis reuniões que aconteceram aqui dentro, no qual o Cicred não fez parte da reunião. Então, desde, por exemplo, pessoas assinando contrato. Ontem, o pessoal do Musicanto ocupou aqui para fazer um contrato, fazer uns refinos e ajustes nas conversas, né? Tivemos associados fazendo negociações, recebendo seus fornecedores, fazendo outras negociações para fechar contratos de prestação de serviço. Esse ambiente que nós queremos promover, as pessoas poderem utilizar o espaço da agência para fazer os seus negócios, que, por muitas vezes, não tem a ver com o negócio do Cicred. Agora, tendo a ver, nós estamos aqui juntos, né? É uma relação de amizade. Vamos nos reunir na casa de um amigo. Assim ficou o Cicred aqui no centro. É dessa forma. Ela é uma casa muito bonita, ficou muito aconchegante, moderna, nós acompanhando a nossa tecnologia, sim. Quando você coloca os arquitetos, os engenheiros para trabalhar, eles são ousados, eles são muito bons. E é o que aconteceu e pode ser visto aqui dentro dessa obra. Agora, isso precisa ser utilizado. Isso precisa ter pessoas circulando aqui dentro. E o propósito, justamente, do Cicred é esse. Quando nós falamos em um escritório de negócios, pessoas circulando, pessoas fazendo uso, pessoas prosperando. Nós estivemos aqui na manhã dessa segunda-feira, dia 19, acompanhando a inauguração, a entrevista sendo gravada na tarde de terça-feira, porque estava muito competida a sua agência, a sua agenda, com a imprensa local, com as autoridades regionais, prestigiando aquele momento que foi muito especial. É um fim de ano que chega com novos ares. A Cicred, em Santa Rosa, já está com 41 anos, é isso? Aqui estamos, de fato, 23 de junho de 1981. Esse foi o dia do nascimento aqui, em Santa Rosa, dos trabalhos. Na oportunidade, 27 agricultores ousaram, fizeram uma cooperativa de crédito rural. E, a partir disso, então, vários movimentos, mudanças na legislação, estatutos, mudanças de rural para livre admissão, fusões, sistemas Cicred surgindo, né? Então, muitas coisas. Em 2010, nós tivemos uma etapa muito importante, que foi a fusão das três cooperativas regionais. Nós tínhamos Cicred e Grande Santa Rosa, Missões, que é a região de Santo Ângelo, e Cerro Azul, Cerro Largo. Como Cerro Azul era a nossa cooperativa mais antiga, e por isso que agora, em 2023, completaremos 110 anos, manteve-se o nome, então, de cooperativa Cerro Azul, para manter toda essa história, né? Lá em 1913, então, a vinda do padre Teodoro Amstad, aqui, a nossa região, desbravando, vendendo essa ideia maluca do cooperativismo. E olha que deu certo, né? Que bom que deu certo. Mas nós estamos em Santa Rosa, especificamente, 41 anos de atividade. São 51 agências atualmente, com 181 mil associados. Desconsiderando a atuação, desde o ano passado, no Espírito Santo, apenas considerando a população do Noroeste Gaúcho, a instituição atende algo em torno de 40 a 50% desse campo de ação. O que é quase 10 vezes mais que a média brasileira, onde a atividade de crédito é feita por cooperativas. É uma marca a ser comemorada. É uma marca muito boa, muito boa, sim, concordo contigo, é um trabalho que já foi feito, está sendo feito, mas que... Ainda tem um campo aí, para chegar na margem canadense, que lá é 95%. É isso, inclusive eu mesmo tive a experiência de estar no Canadá estudando cooperativismo, e lá os percentuais são bem mais elevados, né? Nós temos esses percentuais maiores aqui, a natural, a nossa região, uma região que o cooperativismo, ele está muito instituído, tá? Então isso tem muito a ver com as próprias colonizações, etnias, enfim, o elevar de consciência também das pessoas em entender todo esse contexto. Mas por outro lado, quando você diz 40, 50, eu entendo que tem 50, 60 disponíveis ainda. Então o nosso trabalho, ele tem muito a ser buscado, nós precisamos melhorar a cada dia. A nossa melhora, ela tem muito a ver com o associado sugerir, criticar, puxar nossa orelha aqui no trabalho, no dia a dia, né? E nós sermos humildes para escutar todas essas dicas aí que o associado nos dá, né? Porque se ele está falando, é porque existe essa possibilidade de melhora, e o saber ouvir com humildade é que faz o serviço melhorar, o que você oferece, os seus produtos melhorarem para essas pessoas. Atualmente, é uma margem de crescimento anual considerável? Nós temos tido em média 20%, 20% tem sido assim os nossos crescimentos. Eu estou falando em termos gerais, aí nós poderíamos começar a fazer desdobramentos, mas nós conseguimos ficar nessa média de 15, 20% de crescimento. É um movimento bem positivo, se você olhar a nível de mercado, e isso está mostrando bastante aceitação do cooperativismo, né? Esse que tem sido o melhor formato ao redor do mundo, porque eu deixo de reclamar do banqueiro e passo a ser um com ele. Perfeito, o cooperativismo sendo levado a sério, né? E eu falo sério isso porque você tem que estar bem sustentado com uma equipe diretiva sólida, você tem que estar com bons valores fixados, você tem que estar... Nós temos um regime que vem de fiscalização do Banco Central, e é muito bom ser fiscalizado por um Banco Central, porque daí você fica tranquilo. Ele tende a dar muito certo, né? Mas não é o eu que prevalece, é o nós. É o nós. Ter esse espírito. E o cooperativismo, ele consegue dar equilíbrio a todo esse cenário. Então, onde todos, de alguma forma, vão prosperando. O grande barato desse formato de negócio é que os servidores, os colaboradores da instituição falam o mesmo sotaque do cliente, porque a gestão é trazida muito para o aspecto regional e feita pela própria sociedade. É uma característica que o Cicred mesmo tem. Nós trabalhamos em sistema, estamos no Brasil inteiro, então somos o sistema Cicred. Mas o Cicred, ele tem essa característica de, por estar dividido em cooperativas, nós temos a condição de nós nos adaptarmos às nossas regiões. Tem um aspecto muito legal, na sua grande maioria dos colaboradores, eles são do próprio lugar. Então, nós contratamos pessoas que são pessoas que cresceram junto àquela comunidade, por vezes estão inseridos naquele bairro onde a maioria das suas pessoas de infância cresceram junto com ele. Então, é uma característica que faz com que nós sejamos, de fato, muito locais. E nós temos a condição, como cooperativa, nos adaptarmos de forma local, seja em linhas de crédito, seja sob formas de produtos diferentes, mas para poder atender as regiões nas suas particularidades, de fato. Eu, em nome da 95FM e do Galdério News, queremos desejar a vocês vida longa, sucesso e um Natal, um ano novo para os associados e para a sua equipe aqui. Um 2023 cheio de esperança e promessas de prosperidade, que isso é o que faz acontecer aqui dentro da instituição. Perfeito, os nossos desejos são os mesmos a todos vocês também, né? Estamos muito felizes por estar nesse ambiente, muito felizes mesmo. É lindo, é aconchegante, como eu já falei, estou repetindo. Mas ele só vai fazer sentido se nós tivermos associados felizes, prosperando aqui dentro. Fica o meu convite aqui a todos que estão nos ouvindo, para que venham conhecer o ambiente, venham conhecer o Sicredi. Ah, mas eu não sou associado, mas eu gostaria de ver. Venha, por favor, será muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui. Estamos de braços abertos, tá? E muito dispostos de, a partir do dinheiro que é o nosso negócio, ver como nós podemos fazer com que as pessoas prosperem junto conosco. Obrigado.